Deus tá dizendo pra você que fica ligado aí no celular, viu? Fica ligado no e-mail, fica ligado no WhatsApp, fica ligado nas redes sociais, porque tá chegando uma notícia de vitória pra você. Resposta da sua oração. Deus ouviu sua oração, subiu como cheiro suave as narinas dele. E ele tá dizendo, tem resposta de oração chegando. Quem você menos imagina será ousado, será ousada pra poder chamar o teu nome. Tentaram tirar você de cena, tentaram fazer de tudo para esquecer em você, pra tua bênção não chegar em tuas mãos, pra tu não ser abençoado. E Jeová tá dizendo, não adiantou nada. Agora é o tempo da tua honra. Tem uma mesa preparada. Nessa mesa preparada, tem um banquete. Nesse banquete preparado, nessa mesa preparada, tem escrito reservado. Pega aí essa reserva, porque ela é tua. Tá no teu nome. Fica esperto, fica esperta, fica ligado, fica ligada. Porque tu irás assinar documentação. Tu irás receber vitória. Tu irás receber bênção. Vai mudar até de posição. Vai mudar até de posição. Os invejosos vão dizer que tu tá mentido. Tu tá mentida, mas não é não. É já vai mudando você pra outros ares, meu amor. Coisa grande. Receba aí no nome. Digite aqui. Vou mudar de posição, porque o meu Deus odeu do ouro da prata. Recebe aí no nome de Jesus.